Estamos aqui na retranca, retranca, de retranca, Luís Candeias, atribuo feminino e masculino, nem acabamos de fazer a produção, pronto, a gravar alguns daqui do videoclipe, Bapeti Bela. Tudo bom, né pessoal? Esta é a N Produções, valeu, Cibelinha, pelo apoio que dá aqui a produtora Candeias Produções. Não foi fácil encontrar essas meninas, todas malucas, como eles. Já se fiz trabalhar com elas, doido, vi, ni, nagrechar, ok? Essas meninas que pronto, encontrei elas na rua pedirem mola. Eu não comei demais. Não quis ver meninas desse jeito até mesmo. Eu estou trabalhando, aliás, a Luís já está há muito tempo. Os meninos, os primeiros que a Luís e o Fábio decidiram, a Luís, eles já são meus filhos da Boiade, eles já aprendem que as pessoas que as pessoas já existiam. E pronto, se afastaram, porque... Se não fazerem da vida, eles têm pai, têm mãe, eles têm que atender outros filhos, mas a gente não parou. E aí eles voltaram, decidiram unir os meus filhos, os bons, aqueles que sempre acreditavam no meu trabalho e nunca me abandonaram. Não deixem de trabalhar, não deixem de trabalhar. Deixem o olho de lado, deixem de serem veixosos. Tem muita gente que a senhora está a ver, mas ela está a se perguntar, mas a Luís também é fofinha. Sem mundo, eu estou aqui, eu tenho sucesso, por que é que eu não vou buscar milhas? É pá, cada um tem a sua sorte, tem a sua oportunidade. Eu não bato a porta de ninguém. Eu sou daqueles que vou pelo talento, não vou pela cor ou raça. Estou pronta para custar tareia, mamãe chegou, fome acabou, tem um tipo de imatoços, lindulou. Essas mulheres têm talento, rapazes estão corretas, tem talento. Mamo, não me dança. Tá bom, não me dança. Bue, vocês podem ser barra, eu sou da casa. Bue, é miúdo. É uma coisa que eu aproveitei essa nova geração. O renúncio se escreve, Bue, canta, Bue, é miúdo. Canta, Bue, é miúdo. Até por viajar, até por um filho dele, sempre subindo, arrasta o monastar, o monastar, o monastar, por um filho. não é? é miúda. É miúda. É miúda. O roux, não é, é miúdo. Tem a troca, bá. É. É. Bá, é mú Ú, é mú laisse. É mú, é mú. É múis, é mú, é mú. Eu não pego só talento musical, talento no jornalismo, porque está do outro lado, depois da Loide, é uma nova voz do mundo jornalístico, está a ser lançado, já sou cordiana, falo de Serona do Povo, do Romerito Torinta, do Álvaro Osvaldo Sandala, muita gente que a gente está a lançar, e outros talentos também que a gente está a pegar, é o homem que está a filmar, é para poderes nessa benção, é o homem que está a filmar, e outras vibes, então, palmas até não é para produtora, mas é para esse homem que está a filmar, Cebolinha, gente. Isto é mais um atrás das câmeras. Eu não. Isto é a nossa fazenda, estamos a relaxar, guardamos cavalos. Tchau, tchau, fiquem bem. Yeah, pessoal, a tribo. Eles conquistaram a audiência, um só objetivo, uma só missão. Atrás do pão. Tá que pão, tá que pão. Atrás do pão. Olha o pão, olha o pão. A cadeia, as produções, músicos implacáveis. Atrás do pão eu acordo mais cedo, disposto para enfrentar vários medos. Conversa comigo não, quero ouvir a mulher da teu patrão, trocar a miséria com o luxo. Eu faço música de coração, e faço disso minha profissão. Rompendo barreiras e roxa, por isso a nas drenas afrouxa. Todos os dias de manhã, meu mano vou atrás do pão. Para o meu dinheiro ganhar, e em casa não pagar o fogão. Violo atrás de piolo, só para ver se é rica, suca fogolo. Atrás do pão de cada dia, passo a minha maçocha na placa. Porque eu fui predestinado, numa missão só para fazer vaca.